E aí galera, beleza? Tem teu tutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês Bom galera, o vídeo de hoje aqui eu quero mostrar pra vocês uma dica muito bacana É um erro muito comum, é super simples de resolver Você pluga o seu celular ao computador e não aparece nenhuma pasta Você não consegue gerenciar os arquivos, não consegue abrir nada Basicamente seria assim né ó Você pluga o seu celular ao computador, no caso ele tá aqui No caso é o meu Mi Super Eu abro aqui e não aparece nenhuma pasta Como se o computador não reconhecesse Você tá com esse erro? Então confira o vídeo e veja como resolver Então vamos partir pro celular, onde vamos mostrar como vamos fazer a solução desse pequeno problema Vamos lá Bom, então no seu celular você tem duas opções, duas formas de você resolver o problema Vamos começar então por uma configuração que exige mais cliques, mas vamos lá Basta você abrir as configurações do seu Android Vira aqui até sobre o telefone E aí você vem até o número da versão e dá sete cliques Até que diga que você já é um desenvolvedor Se tornou um desenvolvedor você volta Aí agora você vai ter a nova opção aqui chamada opções do desenvolvedor Dê um clique em cima E agora aqui você vai descer E aqui em selecionar configuração USB Você vai dar um clique E aí você tem estas opções aqui Carregamento apenas Media Transfer Protocol Picture Transfer Procol Então você vai deixar na segunda opção MTP Que seria transferência de arquivos Se tiver em carregamento apenas você deixa aqui Bom, feito isso o que você vai fazer? Agora você pode voltar aqui na tela inicial Então fazendo isso o seu problema já vai estar resolvido Agora se você quer uma solução muito mais simples Continua acompanhando o vídeo Agora vamos mostrar para vocês Você desce aqui também E você tem mais uma opção aqui Quando você coloca o cabo USB Aqui na barra de notificações Fica essa notificação aqui USB para carregamento Ou qualquer outra opção Poderia ser qualquer uma dessas Então você vai dar um clique em USB para carregamento E vai colocar aqui em transferir arquivos MTP Então feito isso O seu problema já estará resolvido Vamos então agora mostrar No computador Como é que ficou então depois Desse vídeo solucionando o problema Então estamos aqui novamente no computador O celular está plugado Depois daqueles procedimentos Eu abro então aqui Dispositivos e unidades Dou dois cliques sobre o meu dispositivo E como você pode ver Eu já tenho a memória interna aqui dele Se tivesse um cartão SD Ele ficaria aqui Eu abro E eu consigo acessar todas as pastas do meu Android Tá? Bom Essa é uma solução de erro super simples Muito simples de verdade Mas Eu acredito que muita gente ainda não saiba Como resolver E por isso resolvi trazer aqui para vocês Bom Se você gostou desse vídeo Deixa o seu gostei aqui embaixo E compartilha esse vídeo em suas redes sociais E se você for novo por aqui Gostou desse vídeo Quer acompanhar mais dicas como essa Se inscreve no canal E abre aí Então O nosso canal Que eu tenho certeza que você vai encontrar Muito vídeo bacana De solução de erro De Android E dicas e truques Também para o Windows Beleza? Sem contar também das reviews de celular Que postamos aqui para vocês Enfim galera Esse foi o vídeo Esperamos que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E nos vemos em um próximo vídeo Eu fui Valeu E Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau